Oi pessoal, eu tô aqui com a Aline Bezerra, da New Blue. A gente tava batendo um papo, antecipando já que a gente tava falando de Black Friday, né? E, na verdade, muita gente às vezes deixa as coisas muito pra última hora. Sim. Quando a gente consegue antever cenários, né? E você trabalha com planejamento. Então eu queria saber um pouquinho como que a gente consegue prever esses cenários, como que a gente consegue trabalhar pra ter, não só Black Friday, mas às vezes momentos mais pontuais, sazonais, que façam ter mais performance, que sejam mais satisfatórios pra marca. Sim. Bom, acho que quando a gente fala de planejamento, tá muito pautado ali em prever todos os movimentos que você vai fazer, né? Então quando a gente tá falando, por exemplo, de uma Black Friday, ela acontece ali em novembro, mas todo o planejamento tem que ser feito com muita antecedência, né? Então quando a gente fala de anteceder, a gente fala de envolver todos os departamentos, né? A Black Friday, ela não tá só num departamento, por exemplo, de e-commerce. Então a gente precisa muito entender como que tá o mercado, quais são as movimentações que tem pra aquele ano, o que que tem em termos ali de mídia que a gente pode aproveitar ainda mais, o que que ficou de aprendizado dos anos anteriores. Então a gente costuma olhar muito do que a gente já fez, né? Até porque a gente é totalmente pautado em dado quando a gente fala dessa parte de digital. Então tem muita informação rica que a gente consegue trazer pra movimentar toda essa parte estratégica, né? Então quando a gente tá falando de Black Friday, a gente começa a fazer um planejamento já em setembro e entender quais são os departamentos que a gente tem que envolver, né? E quando você diz departamento, desculpa te interromper, a gente tá falando não só marketing e e-commerce, mas financeiro, porque vai envolver produto, legal. Pessoal de trade, por exemplo, né? A gente tem que falar de... Realmente trabalhar com toda a equipe. Todos os departamentos, né? Quando a gente fala de Black Friday, ela é no digital, mas tem muitas Black Fridays que já estão acontecendo no ponto de venda mesmo, né? Então como que a gente consegue fazer essa unificação da loja física com o online também? Então a gente começa a pensar numa estratégia ali que a gente chama de O2O, né? Do online pro offline. Então é envolver todos os departamentos. Lá na gente, a gente costuma trazer muito isso pra dentro de casa. Então a gente faz reuniões com o cliente, mas todos os outros departamentos dele, produto, financeiro, time de precificação, time de marketing. E aí a estratégia, ela começa a ser pautada muito em conjunto, né? Unificando. E a gente, como planejamento, a gente passa a trazer muitos dados pra eles, né? Então como que tá o mercado? Qual que vai ser a estratégia que a gente vai adotar esse mês? A gente mostra muito dos números que já foram anteriormente. Então eu acho que é muito de você se unir de informações pra que você consiga cada vez mais ter um planejamento certeiro, né? E esse planejamento, ele não pode depender de uma área só, mas sim de todos os departamentos envolvidos pra construir uma estratégia cada vez mais rica. Eu achei interessante isso que você comentou de vocês pegarem também ou trazerem dados dos outros anos, porque às vezes a empresa até já fez antes, mas não tem esse registro ou não tem a documentação daquilo. Ou às vezes tá começando e quer fazer diferente, direito, né? Direitinho. Então assim, vocês também... Também é possível ajudar se a empresa não tem esse histórico, por exemplo. Sim, sim. Quando a gente vai pra uma empresa que ela tá começando agora, por exemplo, a gente vai trazer muito dado de mercado, né? Então como que foi a Black Friday dos anos anteriores, daquele segmento específico, né? O que aqueles concorrentes fizeram? Quais foram as ações que trouxeram bons resultados? Então a gente mune também o cliente dessas informações, mesmo que ele não tenha, né? É claro que quando a gente já tem, a gente vai olhar primeiro dentro de casa e entender ali quais foram os ganhos que a gente teve, os aprendizados, mas quando a gente não tem, a gente vai muito pegar a informação do mercado, né? A gente vai fazer um bench realmente pra munir esse cliente de mais informações e pra ele não ir pra Black Friday ou pra qualquer outra campanha no escuro, né? Sempre ter ali um direcionamento. Tem um investimento mais certeiro, né? Sim, exatamente. Perfeito, Aline. Obrigada pela sua participação. Obrigada, eu. A gente continua.